Eu já lavei o meu carro, decolei o som Já tá tudo preparado, vem que o rega é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero cantir como sou na madrugada Dançar, pular, até o sona e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero cantir como sou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero cantir como sou na madrugada Dançar, pular, até o sona e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero cantir como sou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero cantir como sou na madrugada Dançar, pular, até o sona e a gata Me liga mais tarde, tem balada Não tem Gustavo Lima, até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero cantir como sou na madrugada Dançar, pular, até o sona e a gata Gata me liga mais tarde, tem balada Quero cantir como sou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Hey, I'm still in just fine before I met you I drink too much and that's an issue But I'm okay Hey, you tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down Tyrant Four years no calls Now you're looking pretty in a hotel bar And I can't stop No, I can't stop So baby, pull me closer In the backseat of your rover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner Of the mattress that you stole From your roommate back in Boulder That we ain't ever getting on We ain't ever getting on We ain't ever getting on You, look as good as the day I met you I forget just why I left you, I was insane Stay, play that Blink-182 song That would beat to death in Tucson, okay I know it breaks your heart I moved to the city and I broke down time And, boy, there's no call And I'm looking pretty in a hotel bar And I, I, I can't stop No, I, I, I can't stop